Vamos falar um pouco, que eu não entendi essa história, aí o buchicho, foi você mesmo que falou esse buchicho, que é o bem-vindo. Então não é um buchicho, é um glow news, chefe. É um glow buchicho. E eu até quero entender, porque eu não entendi bem. Você postou que o Luciano Huck, ele estaria pedindo na platinada, na Globo, que a Angélica tivesse, isso não é de hoje, já que ele conversa sobre isso, que tivesse um programa na emissora. Tudo bem, o contrato dela foi encerrado, mas ela continua fazendo por obras, ok, perfeito. E que ele teria dito que a Angélica deveria ter um espaço aos domingos. Na Globo. Eu, particularmente, acho que a Angélica, eu gosto muito da Angélica, e eu acho que também ela devia ter um espaço. No Estrelas, eu achava as entrevistas dela fantásticas. Eu acho que ela é muito boa, num game, ela fez o game também, o videogame, foi muito bem. Desde a época de Angel Bix também. É, eu particularmente gosto muito dela. Mas isso de fato tá rolando, essa história? Tá rolando, e é de uma fonte muito segura. Na verdade, o que a gente pode trazer, inclusive, são alguns detalhes dessa movimentação que não começou agora, nesse ano. Desde o ano passado, o Luciano vem tentando articular ali dentro da TV Globo a volta da Angélica pra TV. De alguma forma, existe até um pensamento de que ele vai conseguir, junto com a influência que tem já no mercado, a força comercial do Domingão, que tá indo muito bem, e agora vai passar a ter duas partes, né? Lá atrás, essa decisão ainda nem era, de fato, algo claro. Foi mais ali por volta de setembro, outubro, que teve essa discussão dele ganhar mais espaço. O ponto é que, diante das movimentações que existem nos bastidores pra ocupar aquele meio de tarde ali do domingo, ele pediu uma oportunidade pra Angélica ter um programa. Diante dos últimos rumores, o que eu soube ontem à tarde é que ele realmente pretende seguir nessa ideia e que o fato dele estar ocupando, a partir desse mês, a parte 1 e a parte 2 do Domingão, já dá uma segurança de que esse horário, nessa faixa horária, não vai ficar disponível pra que outro projeto venha. Então, ele asseguraria pra emissora alguns anunciantes, algumas marcas que estariam disponíveis a continuar, caso a Angélica consiga essa aprovação pra ter um novo programa. E isso é bom. Isso é bom. Não é bom pra Eliana, que tá tentando ir pra Globo. Mas, veja se eu entendi certo. Quando você postou, eu não entendi que ele estivesse contra a Eliana. Não. Eu entendi que essa já era uma reivindicação dele de muito tempo. Desde quando acabou o Estrelas, na verdade, faz bastante tempo. Ele tá lembrando... Até teve uma reedição do videogame, não foi? Ele teve um placar e ele virou, não foi? Então, essa é uma... Não digo nem batalha, nem briga. É bem oposto. É um argumento válido que o Luciano tem perante a Globo. Como marido. É muito boa. É como empresário. É como empresário. Porque ela é boa. Sim, porque ela é boa, exato. Os anunciantes gostam muito dela. Sim. É uma verdade. As pessoas sentem falta. Ela tem credibilidade no mercado. O público tem uma forte identificação. Só que, diante disso, a Eliana tá tentando fazer esse movimento. Portanto, a minha fonte me assegurou que hoje a Eliana não tem nada garantido com a TV Globo, rede aberta, canal aberto. O que foi conversado, o que foi pautado é canal pago, GNT e Globoplay. Que pra começar a conversa, até pra não criar expectativa de, ah, frustrou. Não só ela, como outros apresentadores que tentam conseguir projeto hoje lá dentro. A conversa não é pra grade aberta. E se isso também, de fato, acontecer, a gente tá falando pra 2025. Porque o que já tá planejado pra esse ano... Já não tem nada disso. Exatamente. Então, não caixa ninguém. Então, você acha que pode ser que a Angélica, já que não tem nada setado entre a Eliana e a emissora, a Angélica tem... Não precisa dizer chance, mas tem a possibilidade mesmo de emplacar com o programa lá? O Luciano tem muita influência. Ele é muito escutado lá dentro da TV Globo. Vem, realmente, uma temporada interessante porque as pessoas confiam. Ele tem uma força dentro da TV e fora no mercado. Se, de fato, ele consegue emplacar, tem também uma sugestão, uma proposição que essa minha fonte falou, e aí já não é apuração. Ele opinou comigo, falou, ah, talvez ele consiga voltar com a Angélica, mas tem um revezamento de temporadas, com a própria Eliana, com a Ivete, e ter ali temporadas pra cada uma delas encaixar na grade. O problema é que, geralmente, as apresentadoras querem passar o ano inteiro no ar, né? Ah, acho que queriam, mas hoje em dia a proposta acaba sendo diferente, né? Não foi o que disseram, pelo menos disseram no ano passado, que a própria Globo teria oferecido pra Eliana por temporada? Sim, sim, na época. Não é uma novidade. Não é uma pureia, foi. Agora, eu acho, eu vou te falar uma coisa, não tô contestando o que você disse, não, mas eu acho que o Luciano tem uma força comercial e dentro da emissora fortíssima, mas a Angélica, independente de ser esposa dele, ela é uma grande apresentadora. Que conquistou esse espaço, eu acho, com muita, muita, não foi tranquilidade, muita guerra mesmo, pessoal, né? Será que ela é a guerra interior de assim, eu vou me modificando, eu comecei muito novinha, vou me readecuando, ela passou por transições importantes. Conforme ela foi também tendo os filhos, quando ela casou, teve os filhos, eu acho que ela foi se readecuando no mercado, você não acha? Eu acho, mas tem uma questão, que eu já conversei isso há algum tempo com algumas pessoas de televisão, dos bastidores, é, a decisão da Angélica ser mãe fez ela, em muitos momentos, optar pela família. E isso, pra empresa, pensando em negócio, a TV Globo olhou e respeitou. Ao mesmo tempo, fechou portas pra ela voltar no time que ela gostaria. Então, acho que hoje é juntar o talento, ela é incrível, junto com esse desejo que o Luciano tem, e a influência que ele tem hoje dentro do canal. Acho que é juntar esses dois fatores pra funcionar. Mas eu acho que ela, independente, porque senão fica uma coisa tão chata, né? Ah, porque ela vai, porque a esposa do Luciano não vai, não, ela vai porque ela tem talento, gente. Essa é uma outra questão. Ela já existia antes dele, né? Ela era famosa, ela tem o nome dela antes dele. Sempre foi. E eu gosto muito dela também. Sou fã da Angélica. Eu também. E também sou da Eliana. Eu acho que caberia um rodízio entre elas. Rodízio é um nome tão feio, né? Um jeito tão feio de falar. Mas uma temporada pra cada uma. Não é? Assim, a questão, teve uma nota que eu dei, e aí eu acho que alguém tinha que avisar a Angélica, porque às vezes alguém não avisou ela. Não sei se avisou ela, se fez a egípcia nisso, adora a Angélica, mas ela falou que... O que ela falou? De jeito nenhum, que nunca foi cogitada essa possibilidade de ela apresentar um programa com a Xuxa e com a Angélica na TV Paga. Sai a justa. Ela não faria? Ela falou que não nega, mas que não procede a informação. Imagina? Eu não nego, mas não procede? Então, eu nego, mas não confirmo.